O presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, apelou nesta quinta-feira à unidade institucional para vencer o terrorismo, ao mesmo tempo em que salientou que toda a Espanha se comove com o mesmo sentimento que os moradores de Barcelona. Rajoy fez este apelo em uma declaração institucional na delegação do governo na Cataluña, após ter se dirigido a Barcelona para saber em primeira mão os detalhes do atentado, que deixou 13 mortos e mais de 100 feridos na cidade. Nessa declaração, Rajoy quis deixar claro que os terroristas são vencidos com unidade, cooperação policial, apoio da comunidade internacional, prevenção e a firme determinação de defender os valores da democracia, liberdade e dos direitos das pessoas. O chefe do Executivo espanhol quis que suas primeiras palavras fossem de luto, lembrança e solidariedade com as vítimas e com suas famílias, que segundo ele, neste momento são a prioridade de seu governo.